Pum, 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 ha! Você sabe que esse cara eu já matei, ok? E se tá contra mim, eu matei sempre que pra outras, esse cara eu só sensei Tem, 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 tem! Oh, na verdade é pei, pei, pei! Sabe por que? Que a minha gang tá rimando, aquele tipo de força é no pain, no gain, yeah! No pain, no gain, isso é play crowd, porque me divirto te matando! Yeah, sabe que esse é o 9, o Samuca acerta o que na fala já tá te amassando, hein? No estalar de dedos ou no estalar de medos, eu te mato por semana soltando-os! Acho que eu perdi um papelzinho, mataste os dois ao caralho, sabe que foi a partir do plano? Eu vou divirto, só que eu continuo nesse beat que eu não vou te esquecer, que eu avanço pra matar! Então continua, porque você tá muito bom, eu vou sentar pra te escutar! Ok, isso! Então tá tranquilo, por isso que agora ele é hilário! Vou fazer o seguinte, você tá junto contigo, que agora vou jantar os dois otários! Olha que parada! Ele que não vou arrumar nada, que é! Sério, esses caralho mancados, a gente sentado faz o mesmo que ele, fazendo nada! Como se eu tivesse de bocada, atirando na sua cara, certo que tá destravada! O 90 tá voltando de aposentadoria! Já tem uns anos, aproveita que cê abaixou, faz o flexão que cê tá precisando! Tipo assim, mano, vou ganhar pelo andar da carruagem! Você tá muito enferrujado, minha rima é óleo! Faça homenagem! Faça homenagem! Na verdade, mano, você tá falha, falha! Esse eu matei lá no móvel, esse daqui eu tirei na navalha! Cara, olha como eu faço isso! Na verdade, minha rima é rara! Acho que você tá pedindo a sua coroa, e eu tô batendo na cara! Para! Calma que o beat sabia que ia virar! Tendo saber o que vira o pescoço! Tenta fazer rap pra encaixar! Tendo fazer rap pra encaixar já embaixo na cara desses otários! Porque é fácil, como eu faço! Tô te matando todo dia, é trágico! Trágico, trágico! Calma aí, calma aí! Era só pra lembrar! Já que é trágico, é trágico, é trágico, é trágico! Puxa a tropa e puxar no grito que é da tropa do Senhor Omar! Senhor Omar, não encaixou, mate, esse aqui eu vou encaixar! Olha como eu faço o trabalho dele e desse jeito que eu vou te ferrar! Na verdade, mano, olha o que eu faço! Eu sou o Blue, deixa eu pra depois! Eu ia fazer só um enterro desse babaca, acho que vai ter que ser dois! Vai ser dois enterro, eu sei! Por isso que agora eu não errei! Por isso mesmo que hoje eu tô matando o cara que disse que era sensei! Diz que era sensei? O que ele ensinou que eu não vi? Até hoje eu não sei! Mas, sem gravidade, ele ensinou como perde na cidade! Ensinou que perde na cidade, cai da lua, do espaço tá com a cara no chão! Por isso mesmo que eu tô à luz da rua, fazendo o enterro desse cuzão! Luz da rua nada, porque hoje teve um apagão, então tá tudo na escuridão! Foi a mente desse otário aqui, juntando com a dor aqui, ficando no chão! Todo dia ele tá rimando, mas você sabe que eu faço o meu free! Olha como isso aqui! Hoje eu tô limpando sua rua, sua cara como se fosse cari! Mas se essa rua fosse minha, você sabe que, moleque, o pensamento era uma teta! Se essa rua fosse minha, já tinha matado o sabu que lá não pisava nem noventa! Não pisava nem noventa, talvez até pisava, na verdade essa é cicatriz! Quando o noventa pisa lá, nem a favela eu mato! E o seu corpo eu vou riscar no chão do X! Geralmente acontece na TV! Mas por isso mesmo que parceiro, leva um pau! Leva um pau, até porque parece na TV, mas a sua cara tá estupada no jornal! 3, 2, 3, 2, 1 Você é muito ruim! Fim é disposto a escutar uma crítica! E é por isso que agora é menino noventa, já toca de uma forma vítima! Pode ter certeza que eu vou criticar! Minha cara tá no jornal, porque Pedro sempre é uma vítima! Ele fala que eu tô aposentado, que esse cara tá falando! É, é tanto que nesse beat, mostro que agora eu sou pavoroso! Me desculpa mano, o mais aposentado na aldeia foi o que mandou o fatalite do ovo! Eu causo úmuros! É certo que eu sou um com noventa, corta seu pescoço! E é por isso que agora eu tô arrangando esses MCs no meu almoço! É, ô noventa, tipo Red, aposentado e perigoso! O ataque todo desencaixado, vocês não acertam uma linha! E é, eu percebi que essa dupla é certa não tem sincronia! Na verdade eu sou sério tipo isso, Doninha! Eu acho que os caras tão no ataque igual o Marinho com cebolinha! Não acerta uma no Flamengo! E é, é certo que os dois já tão tremendo! Mas na realidade a verdade é nua e crua! Vocês no estilo cebolinha, eu te matei a luz da lua! Palmas, 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 palmas família! Vem geral, vem geral, vem geral! Ó, foi a resposta então, vamo com vamo! Por antes quem terminou, Samuk 90! Quem acha que Samuk 90 levou essa batalha? Vai, barulho! Barulho pra voz, INK! Barulho pro terceiro round! Samuk 90 pra Samafá!